Hum, que delícia, gente! Essa aqui é prática. A massa é crocante, é muito bem recheada e só com ingredientes de primeira. Até você já sabe, né? Essa é a Didi Pizza. Onde encontrar Didi Pizza? Agora, cada vez mais, as pessoas estão comprando, você vai encontrar em várias redes de supermercados famosas, como o pão de açúcar, inclusive pão de açúcar 24 horas. Pintou aquela fome durante a noite, durante a madrugada, você já pode correr pro pão de açúcar 24 horas da Praça Pan-Americana e vai comprar a Didi Pizza em quatro sabores diferentes e em três tamanhos também. Tem a grande, a média e a pequenininha, tá? Você pode levar essa pequenininha, você que mora sozinho ou mora sozinha, pode aproveitar e levar e estocar já no seu refrigerador. Agora, deixa eu passar a solucionar algumas dúvidas do pessoal que tá perguntando. Por exemplo, Didi Pizza vem com a data de validade na caixinha. E aqui você pode conservar a sua pizza refrigerada no congelador, ou melhor, no refrigerador normal até 30 dias, tá? Agora ela pode ser congelada também. Olha só que interessante, você pode estocar a Didi Pizza no seu freezer até 120 dias. E aí, você compra uma de cada sabor. Olha só aquela brisa essa que eu mostrei já preparadinha. Aqui, ó, você tem portuguesa, catupiry e mozzarella. Gente, eles estão com muito sucesso no mercado. Eu vou passar até algumas lojas, pão de açúcar, carrefour, macro, Eldorado, lojas de conveniência. E se ainda você não encontrou Didi Pizza pertinho da sua casa, você pode ligar pro telefone que eu vou passar daqui um pouquinho. E também solicitar pro gerente, você já tá acostumado a comprar num determinado estabelecimento, é só solicitar esse produto. Um produto de muito sucesso no mercado. Nós já mostramos pra você a preparação da Didi Pizza, todo o cuidado, higiene na cozinha. E eles estão cada vez mais investindo pra que você compre um produto de qualidade e fique muito satisfeito. Vou até mostrar de novo só pra dar água na boca. Pintou aquela forma de madrugada, de manhã, você tem Didi Pizza aqui fresquinha no seu refrigerador. Ou então congelada, é só tirar esse forninho. Dona de casa, ainda não tirou o seu forninho? Esse aqui, ó, juntando 40 cupons e mais 60 reais, você leva e prepara a sua pizza em 5 minutinhos. Gostosa demais e é um produto que você merece ter na sua casa. Então aproveite, hein? Pro consumidor, ou então pra quem compra no atacado, o telefone pra informações, pra tirar qualquer dúvida. 837-9581, você fala com a Luciana. E eles ficam aqui de segunda a sexta, das 8 às 17, sábado, das 8 até às 12 horas. Didi Pizza, não experimentou ainda? Não sabe que tá perdendo. Aproveite.